Senhor Presidente, colegas deputados, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, estamos iniciando um processo de debate importante. O Brasil, há alguns dias ou meses, está aguardando o desfecho desse momento aqui instalado. Os próximos dois, três dias serão aqui de debates duros, incisivos. Sabemos que o muro construído lá na frente, esta casa vai ter a responsabilidade de desfazê-lo a partir de segunda-feira. Nós sabemos que a posição que estamos tendo hoje de enfrentamento e de resistência é uma posição difícil, mas ela nos orgulha, porque eu, o deputado Everton Rocha, os deputados da bancada do PDT e os deputados que estão defendendo a democracia e a Constituição Federal sabem da sua responsabilidade e o seu papel que estão cumprindo no momento da quadra desse país. Aqui nós vamos ter vários momentos para expor as nossas ideias, vamos ter vários momentos para colocá-las de forma clara. Uma coisa é certa, senhores deputados, nós sabemos a importância que significa este debate que estamos fazendo agora. O PDT está convencido, o cidadão de bem desse Brasil sabe que a solução para a crise econômica deste país não é destituir um presidente eleito de forma democrática pelo voto. Nós sabemos que todos os desgastes e popularidades que o governo possa ter, ele precisa ser resolvido dentro das suas ações governamentais, mas isso jamais nos autoriza a arrancar de forma bruta o mandato popular dado pelo povo brasileiro. Não aqui, dentro dessa luta resistente que nós estamos fazendo, eu tenho certeza que nós iremos sair vitoriosos no domingo. É uma luta árdua porque não é fácil. Na hora que você abre um jornal e olha, por exemplo, instituições que representam o empresariado, que representam simplesmente segmentos de setores que ao longo desses anos foram os mais beneficiados por este país. Este momento, quando a gente olha o grande empresário, quando a gente olha a grande mídia, dizendo que o caminho é por lá, é neste momento que nós temos que nos lembrar que o nosso caminho com certeza é do outro lado. Porque eu não acredito que esses grandes bancos que ganham dinheiro, milhões e milhões de dinheiro do povo brasileiro, se eles que vão dizer qual é o melhor caminho para o país, claro que não. Nós vamos ter que, neste momento, segurar firmes para barrar esse pedido de impeachment nesta casa. Serão quase 200 bravos brasileiros que, independente de partido, muitos deles com críticas reais a esse governo que está aqui, mas sabendo que a crítica é uma questão, agora o golpe é outra questão. E esta postura de se tirar da maneira que quer se tirar, nós não iremos permitir. Portanto, vamos iniciar esse dia, ao longo da madrugada, levando as nossas ideias, levando as histórias desse país e dizendo que domingo estaremos preparados para dizer não ao impeachment.